Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez estamos aqui de novo com uma gameplay de Mastery na Jungle. Dessa vez com uma gameplay contra Ramos, uma matchup um pouco complicada. Porém, estamos aqui com dois amiguinhos, isso aqui é uma flex, uma ranqueada flex. Estamos aqui com o Top, que é o Singed, ele que já apareceu em outras gameplays aqui no meu canal. Caso vocês tenham interesse, eu irei deixar no card, aqui em cima. E também estou aqui com suporte, né? Eu estou gravando isso aqui fora do vídeo, né? Essa introdução. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, né? Eu fiquei um pouco mais concentrado, mas eu não comentei tanto, não falei o que eu estou fazendo, as explicações. Porque eu estava mais conversando, né? Com os duos, né? Dando cal e etc. Espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima. Pelo menos o Ramos é prata, velho. Esse Ramos aí pegou para counterar, velho. E é todo otário. Tá. Vou de garra brasa? Não vou de garra brasa. Dando verdadeiro. E aí, tá conversando com as cocotinhas. E aí, foi? Não, olha lá. Tá na base. E aí, vai. 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 Tô todo atrasado. Minions are small. No caso, no bot, a pressão é de vocês, né? De forma alguma. Eu não sei, mas eu tô torcendo, torcendo não, né? Esperando o pior. É no cachorro. Porque dependendo, isso vai influenciar muito na minha rotação, no caso. Eu tô jogando pra bot side nessa rotação, no caso. Eu tô jogando pra bot side nessa rotação, no caso. Não, não sei, eu estou jogando isso. Eu tô jogando, eu tô jogando. Rotei, rotei. Você ainda vai ficar? Não, eu vou pegar um cachorro. Ah, você quer dizer o Fusca, não? Tá. Ah não, velho. Já me quebrei toda aqui. Estou todo melado de bosta. Ele roubou, foi? Não, a galinha resetou a periquitinha pequena. Periquitinha pequena. Falta também acertar estilo no Lucian. E esse gank aí? Como é que rola? Então, rola. Se quiser, né? Estou indo já. Estou sem skill. Mas tem uma exaustão. Corri por milho? Ótimo. Ah, também. Vou outro. Peloci quem pegou aqui ou? Deixa eu ver aí. Oi? Foi você, tá bom. Foi eu. Foi. Vem lá, o Agnistro já tomou a maior surra da vida dele já. Já tá. Daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu não tenho pinga. Nossa, que dá pra dar ali nesse top aqui. Errou alguma coisa. Errou alguma coisa. Tá ótimo. Ah, ele tava dentro da minha jungle. Que otário. Então. Tô ousado, né? Sim. Demais. Ah, Vinicius. Meu Deus, irmão. Tem uma chocotinha na mente. Provavelmente. Eu vou ter que ir, vai, será? Ok, vamos. Ok, vamos. Ok, ok. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu Mann, vai lá. Eu cheguei ao dragão aqui, ó. E... Vixe. é tudo uma estratégia ele feedou o cara só pra pegar na autorealisada o fofo desse bot aí eu termino com um arc recurvo e uma espada talvez, ou eu posso fazer, tentar fazer Kraken de primeira eu tava pensando em fazer Kraken e Guinsoo logo mas o Rammuz já tá de armadura então, talvez eu tenha que fazer Redestruída de primeira logo ele se eu sei que ele é anti-tank, mas pra que ele sai? pra que ele é de banho? dano na vida atual ou seja, quanto mais vida o cara tem, mais dano eu dou nossa só que... um Hit um Hit um Hit um Hit um Hit um Hit e ainda a puta ainda vai tomar um ganho que ainda vai morrer otária demais velho é boa não meu irmão ai meu Deus do céu velho, olha a vida da vagabunda também velho tem que jogar pra teamfight mesmo, mano, com nojo, odeio o jogo assim, mano chefe, bota, velho tem um Renécton fidado me focando na luta porque eu tô aqui é batalha pra correr eu vou usar oi mas eu sei falando mas eu como 120 men William Você já tá indo de base? Parece ser muito ruim, velho Ah, aham, tá bom Vamos ver aqui eu tô, tá? É ali Aham, pois é Eu nem otei porque eu sabia que ela não ia fazer porra nenhuma pra me ajudar Aham 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 Vamos lá. Vamos por aí. O meu jogo caiu. Bora porra, volta! Ah, beleza. O personagem não quer andar. O personagem não quer andar. Você conectou a desenho pra mim. Voltou? Voltou. Minha velha morreu aqui que nem bosta. Eu nem entendi nada. Eu pedi pra ela recuar. Ela ficou indo pra frente. É drag não? Não. Não, não, não. Não vale a pena não. Beleza? Tem que parar o ramo. E lá vamos nós. Agora não tava a área, hein? Ninguém sabe, né? Tem que dar o último salário que é esse, velho. Ora seco, na casa. Vamos lá. 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 Bom. Vamos lá. kt A CIDADE NO BRASIL 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 É do mesmo Pegando, né? Dragão Só falta Eu queria fazer mais tanque Vinicius É engraçado, né? Isso aí Só aqui Socorre, socorre, socorre Socorre, socorre Dragão agora, né? Vai ter um novo, viu? Eu vou descer Vou curar um pouquinho Essa sim é de engraçada, velho Eu vou conviviria pro campeão, tá ligado? Não, ele foi na Vanya Na Vanya Tá tudo aqui Vocês vão continuar aí Vamos começar aí Vamos começar por aqui Vou embora Falei que eu ia embora Você não consegue sair dele, né? Não, né? Só que tem um Um colega aqui também, né? É isso Vou fazer agora Só pra finalizar De mágica O Kern De mágica Eu já tenho Não tô andando Não tô andando boa contra isso Ah, Ari não, Ari Pelo amor de Deus, velho Zero noção de posicionamento, né? Tá Se quiser, dá, hein? Se eles quiserem também Vai ser? Eu saí, eu saí Só cu, só cu Vai ser barulho O Will tá chegando Tem tempo mais que eu fudei ali, velho E aí, tem tempo mais que eu fudei ali, velho E aí, só cu Confia no homem Quem deu mais parte do dano, então O que me deu mais parte do dano foi Aureana Eu também tenho um pouquinho de CCM, tá vendo? Só do Solari Eu consegui tancar a parte do combo Faz abrir a mão de boca Ele dá um shield, né? Sim Mas é shield, é shield, shield, shield Ou é shield mágica? É shield mágica Então se eu tiro dando AD Não importa, né? Não importa Ele fica lá Ele proca porque ele proca igual um salva-vidas Mas ele fica lá Ele não serve pra nada Ele vai Schala Ele tá como Jack Tanto toi Então, deixa eu Hills Mia E aí E aí E aí E aí Dragão né? Pega a visão na jungle aí Pega a visão na jungle aí Vou pegar lá em baixo Ó, a jungle Flash A mulher foi lá pra... Gostou Pega a visão na jungle Ótimo Ele vai, ele vai, ele vai... Eu não tô sentado não Ai Deus Marca dragão Caramba Ele joga muito Ele joga muito É muito engraçado Então Eu tô morto ainda Cheguei agora Mas nasceu né, vem correndo Eita, eu tô longe ainda Já tô chegando, eu gastei Gouche já Olha aí, quem é que tá aqui Eu tenho que voltar pra ir embora A Avene é lá embaixo Tá bom, matou o milho Coloca o milho Olha, estamos já voltando E aqui ele quer roubar com Ele quer roubar com R Vai nele aqui Nossa, foi no milho Bora, bora, bora Nice Fimbo Winter Fimbo Winter Fimbo Winter Tchau Fimbo Winter Fimbo Winter Não luta aí na jungle, porque tem baron. O baron, né? Vai e vai, viu? Ele foi, velho. Ele vai ter que ir. Ok. Ok. Eu acho o vamos, mas já não. Eu vou bater no mid aqui. Vai. Peraí. Pegou a torre. Eu flechei pra salvar a menina, pegou e foi pro resto da torre, velho. Caramba, é foda. O Rammus vai vir, né? Vai, vai. 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 Tá óbvio o Vayne. Vai, tá atrasando aqui, galera. Não, não, não vai dar não. Tá óbvio que eu mandei fazer isso, ela tá tudo novo. eu estou sem dano para fazer solo eu estou sem dano para fazer solo Não, acaba essa luta aí, acaba essa luta aí, não tem tempo de lutar não. Não sei qual é a peça aí, só. Ah, olha o slow que ele ia me dar. Boa, meu celular não adiantou, velho. Não adiantou, nada adianta, né? Porra! Dano do caralho! Eita! Não, não, vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo, um por um. Não adiantou, não, vai morrer todo mundo! Cadê o cabelo que ele queria para o cabelo que você fez? Nomem. Zatrasou, cara. 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 Zatrasou, cara.